E aí galera do canal do Ogrão da Informática Hoje eu vim aqui mostrar meu setup Porque eu estou precisando de fazer uma troca de gabinete e de placa de vídeo É, eu vou falar mais ou menos por alto assim Por alto não, é, um pouco detalhado de cada coisa que eu tenho nessa máquina E eu vou ir mostrando cada peça que eu coloquei Vocês estão vendo que o cooler é diferente... Só isso, né? Cooler e fan, só É a placa de vídeo, principalmente, que ela nem dá pra ver aqui Mas o que eu tenho é um cooler GQ700 da Ryzenmode Que ele é de duas fan e também oito hitpipes, né? Cada um hitpipe desse aqui é um ferrinho de cobra pra participar Comprei três fan pra colocar nele Ele é aquele kit Xeon que vem com 2640V3 de oito núcleos de 16 threads Nessa placa-mãe da Thermite Ele vem com um pente só de 16 GB de memória RAM 3200 Hz, né? Tô com essa placa de vídeo por enquanto Tô querendo trocar, né? Porque ela é bem antiguinha, não é 1 GB só DDR3 Onde tá? DDR3 Aqui Então, eu tô precisando de trocar Tô com o SSD, né? De 256 Que essa placa-mãe tem suporte E eu também tô com a fonte da Draxen de 600W Que ela tem 80 Plus, né? Que hoje praticamente tudo tá precisando E ela também tem PFC ativo Só que eu não sei se... Aqui, ó PFC ativo Então... Eu ainda tô juntando pra comprar uma placa de vídeo daquelas dos sonhos, né? Mas... Por enquanto, galera Tô precisando urgente de uma Ah, e meu monitor Ele é um da Samsung Ele só é HD 60Hz Então por isso que eu tô precisando de trocar Esses jogos que eu tô rodando E... E é só isso, gente E é só isso, gente